Meu Deus, o trem... Eu tenho drone? Ah, eu tô de lifeline, mano. Oh, alguém quer shield? Olha o cara chegando aqui! Sem shield! Sem shield, zero, zero! Cadê você? A ult é minha, a ult é minha, a ult é minha. Meu Deus! Tirei shield inteiro de um, mano. Um shield dourado.